Olá, sou Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas. Joana Iobchenk quer uma super luta com Ronda Rousey. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu like e acione o sininho para que todas as vezes que a gente postar algum vídeo, você venha receber, ok? Joana Iobchenk, ela quer o cinturão na versão feminina da mais casca grossa do UFC, né, Joana, ela tem aí já trocado farpas aí com a chinesa aí, a Wang Chang, para tentar aí, nada ainda, mas ela quer voar um pouco mais alto. Segundo ela aí, ela quer chegar ao título da mais casca grossa feminina do UFC, como o seu colega aí Jorge Masvidal da América Top Team recebeu aí numa luta contra a Nate Diaz. Ela acredita que por ela ter 5 defesas de cinturões e a Ronda Rousey ter 6 defesas bem sucedidas de cinturões, ela acha justo uma luta casada entre a Ronda Rousey e ela no UFC para receber aí esse cinturão. O problema é que Ronda Rousey já não faz mais parte do UFC, ela foi aí para a WWE e não tem aí indício de que quer voltar mais a trocar socos, porradas aí em uma organização aí como o UFC. Então é uma luta aí, acredito eu, que inviável se tratando aí de Ronda Rousey. Mas é o sonho dela, ela, segundo ela, Ronda Rousey aí é uma espécie de ídolo para ela, ela ama a Ronda Rousey, se espelhou muito na Ronda Rousey, embora o seu estilo de luta seja bem diferente da Ronda. Ronda, ela tem um estilo de luta um pouco mais agarrada, do estilo judô, e a polonesa aí é mais aquela coisa do clinch, do maitai, boxe, então é bem diferente. Mas ela acredita aí que se casasse essa luta, seria ótimo para ela, seria ótimo para o UFC, para a organização, e seria uma excelente luta. Eu também acredito que seria, mas aí é inviável, Ronda Rousey não quer mais vir para o UFC, não quer mais trocar socos, está muito feliz no WWE, mas está aí, ela lançou esse desafio aí, quem sabe aí um dia a Ronda Rousey não venha aceitar esse desafio, embora eu acho muito difícil, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e fico com Deus! Tchau!